O Presidente Prudente é um projeto que é conscientizar as crianças sobre o uso consciente da água. Os estudantes mirins tiveram uma bela lição sobre a importância da água e aprenderam direitinho. Aprendi bastante coisa sobre a água, como que ela vem do rio, quando ela começa esse tratado. Ficando sempre no chuveiro, lavar o carro, não com a mangueira, pegar um balde e colocar água. O aprendizado veio numa simples passagem por essa carreta que tanto chamou a atenção no Parque do Povo em Presidente Prudente. A intenção do projeto é fazer com que o conhecimento chegue até eles de uma forma interativa, para que eles absorvam o máximo possível. Hoje a gente tem essa carreta e quando eles chegam aqui, só de olhar o tamanho da carreta, eles já ficam impressionados. E quando a gente insere o assunto neles, eles não ficam restritos, eles ficam totalmente abertos a receber. Mas o que será que tem de tão interessante nessa carreta que essas crianças ficam assim tão transformadas? Bom, a gente vai entrar aqui para saber, porque essa carreta aqui realmente tem muita coisa bacana. São diversas atividades lúdicas para ensinar essas crianças como preservar esse bem tão precioso, a água. Nela, um circuito cheio de atrações que complementam as orientações dos profissionais. O vídeo dá início à aula. Depois é o relógio. Aquele que a gente tem em casa para marcar o consumo d'água vira o centro das atenções. O recado sobre como evitar fraudes. E por último, a interação em forma de jogos complementa a lição. Tudo que é novo, diferente, atrai as crianças, né? Eles acabam aprendendo mais. Aprendi o ciclo da água, que faz todo o tratamento. Para finalizar o percurso, o óculos 3D impressiona. Foi meio estranho, porque eu ouvi a voz de todo mundo e não conseguia ver. Parecia que eu estava em outro mundo. Foi muito legal. Em 30 minutos, os estudantes saem bem mais conscientes sobre o uso e a preservação da água. Viagem pelo desconhecido que colaborou para enriquecer o que a professora já tinha adiantado lá na escola. Eles estarem em valor à água também. Porque a gente já faz isso na escola e aqui aprofundar para eles levarem para a casa deles. Obrigado. Obrigado.